Tintim por tintim pra vocês aqui no Galera na TV. A gente tá com a honra de ter aqui Daniela Mercury. Muito obrigada pela sua participação aqui pro Galera na TV. Fazendo um showzás pra galera aqui do estado. Daniela, conta um pouquinho, como é que você acha que a sua vida se cruzou com a arte, com a dança, com a música? É, eu nem sei, porque parece que eu nasci dançando já, né? Eu subi no palco a primeira vez com 6, 7 anos de idade no Teatro Castro Alves, em Salvador. E de lá pra cá, me habituei tanto lá que parece que é minha casa. O palco é meu templo sagrado. Eu queria me expressar e comecei dançando. Tive uma ótima professora que me ensinou também música afro desde pequenininha. E eu acho que ela acabou me ensinando o que era Bahia, me dando uma introdução da minha identidade como brasileira. E isso acabou norteando a minha vida de lá pra cá. E a dança foi pra música? Eu dancei, fiz universidade de dança, licenciatura em dança, sou formada em balé clássico, né? Pela Arroia de Londres. E comecei a cantar também com 15 anos de idade. Meu grupo todo era de amigos que tocavam, cantavam. Quase todos eles se tornaram profissionais. Um deles, inclusive, é um dos maiores pianistas do mundo. Que tocou comigo em cima do trio alguns anos atrás. Tocando bar comigo e fazendo samba reggae. Um dos 20 maiores concertistas da Europa. Foi a primeira pessoa, o primeiro músico que me acompanhou no barzinho com 15 anos de idade. Então, assim, eu tava bem acompanhada, né? A família também sempre estimulou muito. Meus pais gostam muito de música. E não teve jeito. Eu fiz teatro muito tempo também. Teatro de rua, teatro amador. E teatro profissional um pouquinho. Então, passei por várias artes. Pra estar no palco, podendo dirigir, podendo cuidar da luz, podendo ver figurino, podendo coreografar. É muito gostoso, né? E teatro profissional um pouquinho. Você tava falando do trio ali. Galera, eu fiquei sabendo que ela entrou pro Guinness Book. Como é que foi esse negócio do trio elétrico? Muito tempo? Não, a maior pipoca de todos os tempos. O maior grupo de pessoas atrás de um trio elétrico na história. É emocionante, né? É fantástico. Eu fiz... Eu faço, desde o ano 2000, um trio sem corda em Salvador. Eu saio com o crocodilo. Alguns dias com o bloco. Mas eu resolvi conseguir patrocínio e saí pra grande massa da população de Salvador. Como eu sou uma artista bastante conhecida, com muitos sucessos, muito relacionada à alma da cidade. Aí, as imagens estão aí, estão no DVD Baile Barroco, que foi lançado ano passado. Dá pra ver aquela multidão, a pipoca enlouquecida. E provavelmente foi o ano de Maimbea também, né? Que foi um grande sucesso no Carnaval, que ainda é um grande sucesso. E aí, a multidão, assim, você perdia de vista. Aí, a prefeitura fez uma foto aérea. E eles, no meio do percurso, me disseram, olha, você acabou de bater o recorde total da maior pipoca de todos os tempos do Carnaval da Bahia. Nossa, muito, muito emocionante. Mas vem cá, você... A gente ia chorar no meio da avenida. Gente, eu já tava chorando, porque eles estavam dançando lindamente. Ah, mas chora, canta, canta, chora, dança. Tá tudo embolado lá em cima do trio, horas seguidas. Ou se embola na emoção, como no palco a gente tem que se embolar na emoção. A gente tem que se embolar na emoção, como no palco a gente tem que se embolar na emoção. E olha só, você, carreira internacional, já fez 11 turnês pelo mundo afora. Aqui no Brasil é mais do que consagrado, a gente sabe disso. Conta um pouquinho pra gente, como é que você foi parar lá no mundo? Lá em Israel, lá na Turquia. O sucesso do Cândal Cidade, que tá comemorando 15 anos esse ano, né? Deu uma repercussão internacional muito grande. Começando pela Argentina, toda a América do Sul, depois México, Estados Unidos, logo em seguida. E eu aproveitei que a repercussão, né? Que a música, meu disco tinha voado, né? Que eu digo que o disco voador, que a gente tem. E fui sendo convidada e aproveitando esses convites e aumentando as turnês internacionais. Então eu fico dois meses por ano fora do país, entre a Europa. Dois, dois anos faço Estados Unidos, as principais cidades, dialogando com o público americano mesmo, com críticas nos jornais mais importantes do mundo. França, na época da Copa do Mundo, fui pra lá, lançamos Rapunzel. Rapunzel virou quinto lugar na parada francesa. Depois em Portugal, são 10 anos de carreira em Portugal, fazendo shows em estádio de futebol. Então vai, mas é a minha loucura, né? Eu adoro o mundo, queria viajar como bailarina e viajei no meu circo próprio, cantando e dançando. Muito obrigada pelas entrevistas aqui. Tintim por Tintim. Galera na TV, tá agradecida a você. Sucesso, mais sucesso. Valeu.